Passo a passo de como fazer um disfarçado rápido, fácil e prático Valeu rapaziada? Preparando aí o meu cliente, coloquei a capa Comecei aí rapaziada, passando o pente de número 3 ali na região da aresta Valeu? Pra tirar todo o excesso ali de cabelo Agora eu tô vindo aí com a minha zero baixa Criando uma marcação ali de dois dedos acima da orelha Valeu? Venho aí agora rapaziada com a minha zero alta Criando uma outra marcação ali na espessura mais ou menos de um dedo de largura Valeu? Terceiro passo eu venho ali com a minha máquina com pente de número 1,5 Criando uma outra marca ali Lembrando que tá 1,5 na baixa Valeu? Agora eu já venho tirando a primeira marcação ali com a zero baixa Valeu? De forma rápida e fácil Olha lá, bem simples Praticamente já saiu Agora rapaziada eu vou vir com o pente de número 1 na alta, média e baixa Passando ali naquela marca ali Já pra tirar de forma bem rápida Vou passar aí o pente 1 na alta, na média e na baixa Valeu rapaziada? Já pra tirar aquela marcação ali Esse corte é muito rápido e fácil pro dia a dia rapaziada Agora eu venho ali com a minha zero alta fazendo aquele processo de polimento que você já sabe Venho ali, o segredo disso aí é a mão leve, valeu? E você utilizar ali a quina da máquina Valeu rapaziada? Agora eu venho com a tesoura ali conectando a lateral com a parte de cima Só nas pontinhas do cabelo De forma muito fácil Tem segredo, não tem dificuldade É isso aí É o simples e o fácil Trazendo um bom resultado E agilidade que é o mais importante no dia a dia Agora eu venho com a máquina de acabamento Preparando ali pra vir com a lâmina E é isso aí rapaziada O corte executado Praticamente pronto Só preparar ali E vir com a minha lâmina Fazendo aquela limpeza ali na lateral E tá finalizado Tamo junto